Tem acesso à pensão, à apresentadoria, ao benefício de prestação continuada, que é aquele benefício para as pessoas idosas e para as pessoas com deficiência. Então é muito importante para a gente tentar preservar os direitos do pobre no Brasil. Eu acho que muita gente já está antenada, muita gente inclusive já está fazendo pressão para que os deputados e as relações não tirem o direito de pressão. Eu acho que vamos ter uma boa resposta a esse tipo de pressão. Eu não acredito que essa reforma vai passar por aí que ela está. Por essa razão, nós estamos reforçando esse trabalho de esclarecimento e mobilização para que a gente consiga uma grande vitória do progresso.